Fala aí galera, Fili Fernando falando com mais um vídeo aqui pra vocês galera, dessa vez mais um vídeo de GTA aqui no canal E vamos aí, então eu peguei o Osiris, vamos de Osiris mesmo, eu queria jogar um pouco com meus entornos Que eu gosto bastante dele também, vamos apostar aqui em mil dólares Essa corrida que eu já fiz, ela é meio difícil, meio complicada ali no final, que tem uma trap ali Uma vez eu tava jogando ela e ia ganhar e de repente o cara me passou, por quê? Porque eu bati na árvore que tá na frente da rampa Então tem que desviar ali, dá pra fazer tranquilo, só que é bem aqui ó Vai ter uma rampa que você vai vir pra cá, peraí, aqui do lado, aí você bate bem nessa árvore aqui Ali tem bem uma rampa ali, depois você faz o wallride Acho bem da hora trazer o wallride pro canal, eu gosto bastante de fazer É meio difícil de fazer o wallride dependendo do tamanho, se ele tiver curfas também, é complicado Esse daqui eu não lembro, faz um tempo que eu não faço, mas é bem legal Fazer um driftzinho maneiro aqui, ó, perfect Se não tivesse batido na placa ali, seria mais perfect ainda Aqui outro Aqui já não dá pra fazer, porque tava muito devagar o carro Aqui pra cá, já tava perdido ali, já ia ir pro outro lado Aqui dá uma freadinha Bater ali pra ajeitar o carro, tudo de propósito aquilo ali, não foi sem querer não E ali tá o wallride Virar aqui, beleza Virar aqui, aqui tá o wallride Tem mais um checkpoint só O checkpoint manda você ir pro lugar errado, mas Caramba, meu Esse mato aí também sempre me atrapalha Caraca, bugou foi tudo Inclusive o cara colocou música Vai, tirei a música rapidinho aqui, tranquilo Não erra What? O que que aconteceu? Não sei O cara passou direto e eu não, ó Não é essa, é aquela rampa ali, ó Aí você vai e bate direto nessa porcaria desse poste aí Ó, o cara que tá em primeiro já tá lá na frente já Tem que passar dele Calma, carro, só fui ver se tava desligado ali Bonitinho E você já quis rodar já, né Imagina se fosse o Zentorno O Zentorno roda bastante, mas eu gosto muito Eu gosto ainda mais do que esse Pra falar a verdade Muita gente reclama dele e tal Mas eu acho ele muito bom Todas, a maioria das corridas que eu ganhei foi tudo com ele E olha que eu tenho bem mais corrida ganhando que perdida Não que seja muito, mas seja mais Vem por aqui, bonitinho Essa corrida aqui eu nunca ganhei, cara Joguei ela duas vezes E aquela árvore me atrapalhou as duas vezes Esse cara tá pensando que vai ganhar só porque tá na frente Ficou pouco tempo isso aí, cara Aqui, ó, já te passei já Vou fazer de first aquilo ali Aí você vai ver Aqui tem que dar uma freada pra você ajeitar o carro Bonitinho E ir pro wallride Caraca Acelera, já pula Já vai direto Isso vai Nossa, isso foi muito da hora Isso foi muito bonito Foi Quanto tempo? Pouquinho tempo de vídeo, cara Não vai dar pra fazer repeteco nesse daqui Porque Talvez eu faça Talvez eu faça Vou ver aí Se o pessoal quiser fazer Deixa eu ver se tá em segundo Vamos ver se ele já terminou Não Caraca, aquele finalzinho ali Foi like a boss, hein Aí ele não fez nem wallride ainda Tá nem acertando Burrice Fiz as duas vezes de primeira Não, não As primeiras vezes eu fiz de segunda Ou terceira, não é? Acho que foi de segunda Vou colocar essa câmera aqui Que é melhor A outra é bem bugada E o cara não vai terminar nunca Pelo jeito Estava aí em primeiro Se achando Agora vai e erra tudo O que que tá fazendo aí, cara? Dá ré ali Vai de ré, né, mano Ixi, cara Tá burro, viu Vai cair ainda Quer ver? Ih Foi pra terceiro Aí Aí só dá ré Quer ver que ele vai errar ainda? Não Oh yeah Tá saindo de nível Ah, tá saindo de nível Quem é aqui, ó Quem é que apostou em mim? Não dá pra ver Dessa vez aqui eu fui de Zentorno Pra dar uma diferenciada Eu tava com saudade de jogar com Zentorno E eu dei essa pintura aqui Coloquei essa pintura aqui Eu achei legal Eu tava mexendo lá Não lembro que cor eu coloquei Eu tava vendo as que tava Ficava legal Pelo lado aí Foi azul Não sei o que Se não me engano Com creme Aí ficou assim Achei que ficou legal No vídeo talvez não fica muito legal Por causa da edição Contraste Tem que arrumar Saturação É complicado isso aí Eu tô aprendendo ainda Como mexer com isso Porque na outra Placa de captura Que eu tinha É Ficava normal Não precisava fazer tanto isso Ficava normal ou não Que ficava bom Porque a câmera era A placa era ruim Agora cai o gato Tem que mexer Pra ficar legal Ela já é boa Mas ela fica meio sem cor Se você não editar Quem grava aí Entende Não Tentar ganhar aqui Fazer tudo de first Eu ia colocar uma volta só Porque O vídeo ia ficar meio grande Já tá com 12 minutos ali Mas Com a edição vai ficar uns 5 só Agora vamos tentar fazer isso aqui Com o Zentorno Que não é muito complicado O Zentorno é tão bom Quanto o Osiris Na minha opinião Obrigado Jogo Obrigado Vou fazer eu bater ali Como não tem um checkpoint Vou ter que fazer Tudo de novo Que legal Só nem aí Essa habilidade vai fluir Do mesmo jeito Até desligar aqui Sobe meu Eu apertei pra essa bicha subir Ela não subiu Cara retardado Também O cara Amo escutar música Eu coloco lá Rádio desligado Ele vem aqui E me liga o rádio Vai Diretão Oh yeah De novo Pena que não é uma volta Você não ia ter ganho Eu ia ter ganho bonito Igual na primeira vez É mesmo É Caramba Estão me surpreendendo Faz um tempinho Que eu não jogo GTA E Estou ganhando várias corridas Aqui direto Que eu gravo vários vídeos De GTA Junto Aí eu Fico depois Uma semana Duas semanas Sem jogar E estou conseguindo Ganhar bastante Aí Quem não viu Os vídeos antigos De GTA Entra aí no canal Que está bem bacana Também De outros jogos Também Você gosta de BF3 Está tendo uma série Do multiplayer Lá no canal Está bem maneiro E tem série De single player Também de alguns jogos No momento Não sei se eu já acabei Não sei Quando que eu vou postar Esse vídeo É Tem a do Forza Horizon 2 Eu não gravei o final ainda Mas Está perto Está perto Entra lá É no Xbox 360 Mas está maneiro Está maneiro Agora vamos tentar Fazer de first Aqui Tem que dar uma freadinha Ali Está no modo padrão Não fantasma Caramba Por que os caras Erram tanto Para fazer isso aqui Sai daí Mano Caraca Filho da mãe Pô Me atrapalhou Ia fazer diretão Ali Pior que eu ainda Ajudei ele Vai Meu Os caras Estão 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 Ainda Que não Tem ninguém Dessa Vez Ó Batendo na árvore Tudo Ali Encerrar uma corrida Vamos ver Quanto que eu ganhei Na outra Eu ganhei Sete mil Nessa daqui Como está padrão Com contato Nos carros Vamos ver Quatro mil E pouco Ganhei menos E ganhei duzentos De aposta Apostei Quinhentos E ganhei duzentos É melhor que nada Então é isso aí Galera Espero que tenham gostado Do vídeo Deixa aquele like Se inscreva aí No canal Para ajudar Vai ajudar bastante Se é o cara Que está em segundos Já vai terminar Ih, ainda não Está em último Esse cara aí Na verdade Então é isso aí Até mais Fui